Fala amigos, voltando novamente aqui com mais um vídeo com o Dezora Tamo aqui pra mais uma presinha, vamos aqui né, vamos jogar como selecionar esse personagem aqui Não sei se vai ser players agora daquele dobrar pra aquela treta Single base, vamos ver né Vamos ver o que vai dar e olha no que deu, vamos tentar segurar, vamos ver se é competitiva Se vai ter players aqui, blá 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 Lembrando que tem vários modos de jogo, tem outros modos de jogo Tamo aqui, nem sei que personagem é esse, mas talvez eu coloque no título aí E vamos nessa, vamos conferir né Só começamos aqui, porque temos de habilidade Portal mágico e camufragem, olha só que bacana Olha, tão tudo parado ali, será que é player? Viu, vê que tô... Tá aparecendo que é player hein, os nicks tudo louco Eu acho, sei lá, o outro já foi, então estão uns três aqui caídos, então deve ser player mesmo Esse aqui é player hein, ué, tá lagado parece Tá luteando aí Ah, ele tá olhando pra minha janela ali Eu hein, sei lá Tamo aqui O equipe tá capturando já ó Ah, os carinha foi agora, o outro ficou ali dentro da casinha Acho que ele tá tentando configurar alguma coisa hein Tamo aqui Cadê, cadê Olha, arma diferenciada, a mira de arma diferenciada Hum, por enquanto é bot Vamos capturando aqui Portal mágico, vou usar esse portal mágico Vamos testar aqui Não tem como botar isso aqui não Cadê, cadê, como é que coloca É, pode colocar aqui não Opa, opa, olha, olha, olha as carinha vindo aqui É, agachou, não sei se agacha, não sei se faz algum tipo Vamos ver camuflagem, o que ele faz Eu não entendi não o que eu fiz com a camuflagem não, mas tudo bem E como é que eu curo agora Ah, não tem como curar não, eu acho não Não, não tem como sim Ah, tava achando que eu tô com a camuflagem ali em cima, mas será que eu tô mesmo? Hum, não sei O jogo tá muito bem feito hein, rapaz Olha, cadê, cadê, cadê o outro Mas tá É, por enquanto só tem esses botzão Ih, rapaz Ah, entendi, a minha camuflagem Ele parece que eu morro e eu volto, se eu não me engano Ele acaba, ele volta Pô, bacana, hein, que personagem é esse? Achei maneiro o personagem Acabou, ganhamos, acho que ganhamos sim Mas enfim, eu vou conferir aqui Vou trazer um videozinho rápido com vocês Conferindo, já que só tem bot por enquanto Que o jogo acabou de lançar Tô gravando várias plays em seguida Vamos botar esse portal aqui Eu não sei como é que boto esse portal Eu nem sei onde que eu posso colocar, rapaz Será que eu não posso usar ele aqui não? Ó, não posso não usar não Ah, tem que ser na parede Caraca, bicho Tá cheio de usar Olha aí, eu posso morrer duas vezes Eu volto, parece Os carinhas me mataram e eu fiquei vivo ainda Pô, eu curti esse personagem aqui, hein Essa habilidade deles Achei maneiro Camuflagem, portal mágico Eu vou usar esse portal mágico pra coisar, né Eu vou usar aqui Ele coloca na parede Acho que na parte de dentro Ué, porque eu não quero colocar agora? Aí, aqui, aqui, ó Cadê? Opa É, tem um canto que não quer ir Aê E agora? Ah, rapaz Olha que maneiro Ele atravessa a parede Olha isso, rapaz Que bacana Pô, eu curti demais o personagem aqui, hein Aqui, camuflagem Agora, não sei se os caras Eu fico invisível na frente deles Talvez eu não fique Porque seja um bote, né Olha lá Fico não Porque são botes Olha lá Bloquei uma camuflagem Ah, ali É um clone Ele libera um clone Acabou Deixa eu deixar me matar novamente Pra ver se liberou outro clone É, agora eu morri Porque a camuflagem tinha acabado Mas enfim Esse foi o vídeo, né Confirirmo aqui Não tem como ficar jogando com bot Tem nem graça jogar com os bot Mas então Confira os personagens As habilidades As armas também Curti a arma Tem outra também, ó Olha lá Isso, que bacana E acabou E perdemos ainda pros bot Eu fiquei só brincando ali Mas enfim Não esquece de deixar seu like aí Se inscrever no canal Se não for inscrito Então é isso Aí